Oi galera da pintura, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz um software rápido com essa máquina, olha Muito bom, ela trabalha rápido, isso é tudo bonitinho, isso é tudo bonito Ela serve também pra limpar o telhado, se você quer limpar o telhado com ela, não importa o ângulo dele Ela faz o trabalho também, ela trabalha com ela muito grande aqui nos Estados Unidos, há quase 20 anos que eu trabalho com ela E o trabalho que você faz em um dia, com a pistola de pressão, ela faz no meio dia Entendeu? Ela é leve, você pode levantar ela, ela boa, tá vendo? Dica, dicas aí, estou com um canal no YouTube, tudo para pintores E, é muito bom, é muito bom para a gente, é muito bom para a gente, é muito bom para a gente E, por isso, eu vou ensinar como é que diz o Akilson e tudo ok? E o quanto vai de vocês, um abraço, tchau!